O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo continua seguindo a agenda de privatizações e concessões para a recuperação da economia. Só nesta semana estão previstos leilões de portos, aeroportos e ferrovias, com expectativa de 10 bilhões de reais em investimentos. Guedes falou ainda sobre a nova rodada do auxílio emergencial, que ajuda na proteção dos mais vulneráveis. O auxílio emergencial são 44 bilhões, já começa agora, nessa semana. 44 bilhões entrando na corrente de consumo. Então, os invisíveis já estão protegidos de novo, já estão protegidos de novo, os recursos começam a chegar. E, curiosamente, em janeiro e fevereiro, sem o auxílio, a economia estava voltando com força. Então, ela deu sinais de que estava voltando e os invisíveis já estavam retornando ao trabalho. Estava todo mundo de novo vendendo na rua, vendendo na praia, etc. Daí até um pouco desse recrudescimento. Mas vocês veem que a economia voltando, os invisíveis voltam também.